O que é o Tequila? O que é o Tequila? Cada DLC vai ter 3 a 4 capítulos e a primeira se chama The Legacy of the Fist Blade, ou seja, o legado da primeira lâmina, onde o Alexis ou Cassandra vão estar investigando a história da primeira lâmina oculta. A segunda DLC vai se chamar, acho que vai aparecer agora, vai contar um pouco do mundo de Atlântida, The Fate of Atlantis. Onde você vai poder vasculhar esse mundo perdido, que é uma das lendas da Grécia Antiga. Só que o passe de temporada não vai parar por aí. A gente vai ter mais coisas além desses dois grandes capítulos extras do Assassin's Creed Odisseia. Vamos ter também, deixa eu ver se ele mostra aí, tá aí, ó. Tá mostrando também que vai ser em três episódios, né? Três capítulos diferentes com um espaçamento de tempo curto. E a gente vai ter o remaster do Connor. Gente, a gente vai ter Assassin's Creed 3 remasterizado como conteúdo gratuito do passe de temporada. Ou seja, nós vamos ter ele com tudo, assim, com tudo. A gente vai ter também The Lost of Grace, que vai ter eventos e capítulos contando lendas e histórias da Grécia, tudo nesse passe de temporada. Ó, ele mostrando que vão sair entre as semanas do lançamento dos capítulos. Então, assim, vai ser muito do caramba. E dentro do Assassin's Creed 3, né, dentro do lançamento, dentro do Assassin's Creed 3, nós vamos ter também o Liberation remasterizado, né, dentro dessa história toda. E aí eles vão contando, a gente vai ter batalhas navais, vai ter batalhas, né, na Terra, vão ter outras missões para serem cumpridas, né, e mitos para serem enfrentados e descobertos, né, no Assassin's Creed Odisseia. E é simplesmente sensacional. Mas nem olhei ainda, né, o preço do passe de temporada, mas vai valer muito a pena, com toda certeza. Se eu não me engano, agora a gente vai ficar com o... A gente vai ficar com a parte final, né, que é, ele tá explicando, cujo ele tá explicando que a gente vai estar enfrentando, né, os mitos e histórias da mitologia grega, né, do período. Ou com a Lexus, ou com a Cassandra. E, cara, gente, é isso. Eu acho que esse passe de temporada promete muito mesmo. Tá ali, ó, Assassin's Creed remasterizado. Gente, sensacional. Tá? É, logo, logo deve sair esse vídeo legendado em algum canal, então eu tô trazendo a primeira mão aqui. É isso aí, gente. Valeu. Tchau. 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 Tchau.